Olá pra você que me acompanha aqui no canal do meu tio Oscar. Hoje a gente vai conversar sobre o filme mais indicado nessa temporada, Manc, de 2020. Normalmente, quando se fala da época dos grandes estúdios de Hollywood, a imagem que vem à nossa cabeça é de riqueza, glamour e qualidade artística dos filmes. E muito embora isso seja realidade, muito pouco se fala dos bastidores, às vezes muito questionáveis, dessa fábrica de sonhos. Em 1992, o cineasta Robert Altman lidou com essa temática de forma brilhante no filme O Jogador, que embora não seja ambientado no período da Hollywood clássica, expõe boa parte da podridão quase mafiosa envolvendo executivos, roteiristas e imprensa. Antes de tudo, Manc é um filme que desnuda uma Hollywood distante do ponto de vista temporal, mas que dialoga de forma quase simbiótica com a realidade atual dos bastidores. E pra isso, o filme escolhe fatos e personagens tão relevantes quanto o próprio cinema em si. O cenário retratado é o final da década de 1930, e início dos anos 1940. O Star System vive seu auge, o cinema fatura quantias fabulosas de dinheiro e naturalmente isso atrai a atenção da sociedade como um todo. A MGM é o estúdio mais poderoso, personificado pela dupla Louis B. Mayer, chefão da companhia e idealizador da academia, inclusive, e Irving Thauber, jovem e brilhante executivo que tocava as produções. Cada um dos outros estúdios seguia sua própria filosofia de trabalho, e a RKO, numa estratégia deveras ousada, decidiu arriscar um projeto com Orson Welles, que já tinha alguma experiência anterior no teatro e na rádio. Esse projeto é considerado, pelo menos desde a década de 1960, como um dos melhores filmes de toda a história do cinema. Cidadão Kane Apesar de não ter assistido ao próprio filme depois de finalizado, segundo ele mesmo declarou nessa entrevista da década de 1970, e também do fracasso de bilheteria que ele representou para a RKO, Welles teve essa aclamação toda pela inventividade da narrativa que ele propõe, que era muito singular em relação ao que era feito em Hollywood nessa mesma época. O filme de 1941 tem andamento não linear, abusa de símbolos, traça paralelos com a mídia e o jornalismo, propõe uma fotografia mais solta, menos formalista, e usa a trilha sonora como um verdadeiro elemento da história. Foram nove indicações ao Oscar para um filme dirigido por um garoto, já que Orson Welles tinha apenas 25 anos de idade na época da cerimônia. E o único Oscar vencido pelo filme desses nove foi justamente para Orson Welles, pelo roteiro do filme que ele dividiu com o Herman J. Mankiewicz, popularmente conhecido como Mank, e que dá título ao filme que a gente está analisando aqui. Acontece que os créditos em torno desse trabalho foram motivo de polêmica durante décadas, com colunistas relevantes como a Pauline Cale, defendendo a tese de que Orson Welles não mereceria esse Oscar, já que teria sido levado nas costas pelo próprio Mank. Essa tese foi defendida durante anos, mas na década de 1970, ela foi derrubada depois que um artigo detalhado foi publicado pelo Robert Carringer, explicando todo o processo de construção do roteiro de Cidadão Kane. Nele, ficou muito claro que o roteiro acabou sendo uma colaboração entre ambos, e Orson Welles, sim, teve a sua participação decisiva para os rumos do trabalho. No entanto, esse assunto vai e volta de tempos em tempos, e inclusive o filme toma partido nesse sentido, toca nessa questão, e diminui a importância de Welles no processo criativo. É importante entender, no entanto, que esse trabalho que a gente está analisando, é muito mais sobre a figura histórica do Mank, e os bastidores de Hollywood, toda a relação que ele tinha com essas pessoas, do que necessariamente com o processo criativo de Cidadão Kane, que inclusive é como foi vendido esse filme por vários portais e vários jornalistas. Esse material que você acabou de ver foi uma entrevista concedida pelo diretor, do filme, o David Fincher, ao também cineasta Ben Affleck, dentro de uma publicação da revista Variety, onde ele explica o processo de desenvolvimento desse projeto, que começa lá atrás, ainda na década de 1990. O pontapé inicial foi dado pelo seu pai, o roteirista Jack Fincher, e um dado interessante nesse sentido, é que o Jack Fincher era um amante dessa época do cinema, então ele tinha muito contato, e também se dedicou a pesquisar os arquivos dos grandes periódicos, para entender melhor como eram as relações aí no submundo do cinema hollywoodiano, nas décadas de 1930 e 1940. Então, grande parte do que a gente vê ali, são as suas impressões, e a colheita que ele fez ali por esses arquivos. O projeto ficou na geladeira aí um bom tempo, e quem acabou topando o desafio estético e temático foi a Netflix, algo, aliás, que ela vem fazendo nos últimos anos com diretores consagrados, como Martin Scorsese, em Irlandês, no ano passado, e Alfonso Cuaron, com o projeto Roma. Pensando na obra do David Fincher, esse é o primeiro longa-metragem dele desde Garota Exemplar, de 2014. Mas é bom lembrar que são dele trabalhos como Alien 3, de 1992, Seven, os Sete Crimes Capitais, de 1995, Clube da Luta, de 1999, e Zodíaco, de 2007. E com esse trabalho de Mank, ele recebe a sua terceira indicação na categoria de Melhor Direção. A primeira foi em 2008, pelo filme O Curioso Caso, de Benjamin Button, e a segunda, em 2010, pelo filme A Rede Social, que, inclusive, a gente já analisou aqui no canal do Meu Tio Oscar. Se você perdeu, volte nos arquivos e confira. Ou seja, a gente está falando aqui de um cineasta consagrado, da mais alta qualidade, e, na minha opinião, um dos nomes mais importantes ainda vivos, que não foram premiados pela academia. Aqui ele mantém a alta qualidade, não só homenageando esteticamente o cinema clássico, mas também estabelecendo paralelos entre a sua obra e o clássico de Orson Welles. Mank. Mank. Mr. Mank, oi... A fotografia, de Eric Messerschmidt, usa recursos semelhantes ao clássico de 1941, na escolha do foco, da profundidade de campo e dos movimentos de câmera. A sensação para o espectador é de uma constante claustrofobia, especialmente no local escolhido por Mank para escrever o roteiro. Isso, claro, acaba fazendo uma referência direta ao modo como a engrenagem de Hollywood e o assédio de William Randolph Hearst interferiram negativamente sobre a sua própria saúde mental e criativa. Vale lembrar, pessoal, que William Hearst era dono de um verdadeiro império da comunicação nesse período e tentou, por A mais B, derrubar o filme de Orson Welles. E ele tentou boicotar, do início ao fim, o lançamento do filme e a promoção dele, não só nos prêmios da academia, como também na crítica em geral. Eu espero que se isso se tornou feito, você me desculpe. E eu espero que se não, você me desculpe. A parte estética e visual desse filme é absolutamente impressionante. Não à toa, o filme é o mais indicado da temporada, já que a reconstituição de época foi exímia no desenho de produção, nos figurinos, na maquiagem e até mesmo no tratamento estético de cartelas propositalmente envelhecidas. Como charme adicional, a gente ainda tem aquelas marcas no canto superior direito da tela que simulam a mudança dos rolos de película, caso eles existissem. Todo o desenho de som desse filme também foi feito e desenvolvido para que parecesse um filme da década de 1940. Inclusive, a mixagem foi feita em som mono. O elenco é outro ponto alto, com destaque para os indicados ao Oscar, Gary Oldman, na categoria Melhor Ator, e Amanda Seyfried, na categoria Melhor Atriz Coadjuvante. Oldman faz o Alcoólatra e Atormentado Mank em mais uma atuação memorável, lembrando que ele já foi premiado com um Oscar no ano de 2017 pelo filme O Destino de Uma Nação. Já Amanda Seyfried está na primeira indicação da carreira como a esposa de William Hurst, a Marion Davis. Além disso, a gente tem um elenco de apoio muito competente e que está muito bem colocado pelo roteiro e pelas atuações. Meu destaque fica para três atores. Arliss Howard, que interpreta o chefão Louis B. Mayer, Charles Dance, que faz o William Hurst, e Ferdinand Kingsley, que faz o jovem Irving Thauber. O filme também aborda algumas questões políticas da época, como as eleições para o governo da Califórnia e a candidatura de Upton Sinclair. Nesse sentido, os diálogos inseridos permitem estabelecer paralelos claros com a situação atual. É um esforço do roteiro para conversar também com as plateias mais jovens. Ainda assim, eu tenho que admitir que o calcanhar de Aquiles desse filme é a bolha hermética no qual ele está inserido. Essa produção é absolutamente deliciosa tanto para historiadores quanto para cinéfilos familiarizados com esse contexto. Todas as referências, personagens e situações são apaixonantes e você fica esperando pelo próximo diálogo para ver o que vai ser falado sobre quem que eles vão comentar. As nossas memórias e sensações como cinéfilos são atiçadas a todo momento. No entanto, o espectador menos afeito a esse contexto tem muita dificuldade de absorver as diferentes camadas de interpretação. Por um lado, é um filme espetacular para um determinado nicho e por outro, não mais do que interessante para o público em geral. Manc é o tipo de obra que somente um cineasta maduro, habilidoso e apaixonado pelo cinema seria capaz de criar. Não é uma biografia, e sim uma homenagem em vários níveis a um dos períodos mais férteis da cinematografia mundial, inspirado em fatos reais, mas sem compromisso com pretensões documentais. Um filme obrigatório para qualquer cinéfilo que seja apaixonado pelo cinema clássico norte-americano. Quando foi lançado no finalzinho do ano passado, esse filme automaticamente se colocou como um dos principais favoritos ao Oscar de melhor filme nessa temporada maluca de 2020 barra 2021. mas ele vem perdendo força desde então e hoje isso parece improvável. O que você acha, hein? Ele mereceria levar o Oscar de melhor filme? Deixa a sua opinião aqui embaixo no espaço dedicado aos comentários pelo próprio YouTube. Também não esquece de curtir, compartilhar esse material, se inscrever no canal e ativar as notificações no sininho. A gente segue analisando os filmes indicados pela academia nessa temporada e o próximo título vai ser uma produção da Amazon. O som do silêncio que eu particularmente gosto muito. E atenção, dia 25 de abril a gente vai acompanhar juntinho aqui no canal do meu tio Oscar a live com a cerimônia do Oscar na íntegra. Eu e mais dois convidados muito especiais. Te espero aqui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho